As novinha no baile funk já estão fazendo zoom É o grave da batida que faz o hit do bumbum Elas dançam, elas descem e vão batendo o bumbum É o grave da batida que faz o hit do bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai mexendo com o bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai descendo com o bumbum A batida que faz o grave, o grave que faz um zoom As novinha tão dançando, descendo o bumbum Esse ritmo é maneiro, é só você mexer com o bumbum A batida que faz o grave, o grave que faz um zoom Faz um zoom, faz um zoom e vai jogando o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum As novinha no baile funk já estão fazendo zoom É o grave da batida que faz o hit do bumbum Elas dançam, elas descem e vão batendo o bumbum É o grave da batida que faz o hit do bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai mexendo com o bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai descendo com o bumbum A batida que faz o grave, o grave que faz um zoom As novinha tão dançando, descendo o bumbum Esse ritmo é maneiro, é só você mexer com o bumbum A batida que faz o grave, o grave que faz um zoom Faz um zoom, faz um zoom e vai jogando o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum Faz um zoom, faz um zoom e vai batendo o seu bumbum